E aí turma, beleza? Estou aproveitando aqui esse momento aqui que eu estou fazendo um trajeto um pouco diferente Para bater um papinho com vocês aí, trocar uma ideia sobre algumas dicas aí de direção, de comportamento na estrada, tudo Eu estou vindo aqui na cidade vizinha para poder fazer um abastecimento No outro vídeo aí eu deixei mais detalhado aí como é que eu faço esse abastecimento Por que eu faço esse abastecimento na cidade vizinha em algumas situações Vou deixar o link aí em cima para vocês que estão assistindo Mas o que acontece? Aproveitando esse tempo aqui, esse trajeto diferente Mostrar para vocês aqui como é o consumo do meu carro Num outro trajeto que não é aquele usual que eu sempre faço Então aqui, olha só Eu saí da minha cidade Vim na cidade vizinha Já rodei Já rodei 20 quilômetros A cidade vizinha aqui está a 17 quilômetros Fui, abasteci, voltei Peguei um pequeno trechinho aí de urbano, né? A média cai um pouco Mas, olha só, está dando aqui agora 11.4 No etanol 100% etanol Tá? 11.5 Estou nessa média aí E aí eu queria falar para vocês o seguinte Onde que eu quero chegar Qualquer viagem que a gente vai fazer Que a gente quer tirar uma média do nosso carro Você vai viajar para a praia Você vai viajar para o interior aí Para qualquer lugar O importante é o seguinte Para você tirar uma média confiável do seu carro Enquanto que ele está gastando É você fazer uma média geral da ida e da volta Porque toda cidade Ela tem seus desníveis A topografia de qualquer região Ela vai ter seus desníveis Você sai de uma cidade que está em uma certa altitude E vai para uma outra cidade Que está em uma altitude diferente Talvez esteja até na mesma Mas para você chegar nela Você vai inevitavelmente subir Descer morros Né? Então Como é Como é Você quer fazer uma média do seu carro Como o seu carro está se comportando Você tem que fazer uma média geral Né? De uma cidade para outra Você vai mais subir do que descer Na ida e na volta será o contrário Por exemplo Igual aqui na minha cidade Para eu vir Eu mais desço do que eu subo É só pegar aí os dados aí De altitude de cada cidade aí Que a gente vai ter essa certeza Então o que é que acontece A minha média da ida Ela é sempre mais alta Eu estava observando né? A média da minha vinda Para essa cidade aqui vizinha Como ela é mais descida Eu consegui fazer uma média De 13.5 Na vinda Uma média alta Metanol Metanol Andando aqui ó Oitentinha Dependendo do lugar Uma descida Eu aproveito E deixo o carro embalar mais um pouquinho Dentro ali da Velocidade máxima permitida Vou assim Vou fazendo aquele Hypermiling Para poder Aproveitar o melhor possível Da estrada Das descidas E na volta Como eu estou mais subindo Então essa média vai cair Estou agora aqui Olha para você ver 11.7 Já caiu bem Eu ainda rodei um pouco Dentro da cidade Coisa de 2km Dentro da cidade Bem pouquinho mesmo Mas já derruba um pouco a média Você pega Quebra-mola Anda e para Acelera Freia Tudo Então Assim Isso tudo vai alterar Sua média Então é interessante Você Fazer essa média Da ida e da volta Eu acredito Que eu vou chegar Na minha cidade lá Fazendo aí uns Uns 12 Um pouquinho mais Talvez Agora Esse trajeto aqui Ele é um trajeto Não tão acidentado Quanto aquele Que eu tenho Costumo fazer Não tem Muita serra Tem um morro Mais alto Mas eu venço Ele rapidinho E já pego A baixada De novo É um trajeto aqui Mais constante Ele varia menos A ida e a volta Então assim Fica essa dica aí Para você Que quer Fazer Uma média Do seu carro Ter sempre Isso aí Em mente Tá E é isso aí Se você gostou Se inscreva No canal Se ainda não For inscrito Ative o sininho Para Toda vez que Tiver um vídeo Novo no canal Você ser avisado Você está sempre Por dentro Das dicas Do mundo Automotivo Deixa aquele curtir A sua curtida Ela é muito importante Para mostrar Para o Youtube Que esse tipo De conteúdo Agrada muitas pessoas E o Youtube Com isso Vai levar Este conteúdo Para mais pessoas E mais pessoas Serão Informadas Sobre Sobre Esse assunto Tá Então Até a próxima